Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? O seu amigo jornalista Pablo de Mello mais aqui, mais uma vez aqui com vocês para realmente expor a hora da verdade em busca da tão sonhada imparcialidade. Me ajude, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho e vamos juntos fazer esse canal crescer e a verdade prevalecer. Meus caros, eu quero conversar com vocês hoje mais uma vez sobre Verdelândia. Verdelândia que querem implantar e deixar definitivamente o coronelismo lá, imperar e reinar e, enfim, dominar. E a perseguição agora se levanta contra o pré-candidato a prefeito, o Marco Aurélio, o doutorzinho. Marco Aurélio, gente, é advogado, tem uma história maravilhosa de vida e eu, há muito tempo que eu não falo com ele, inclusive eu espero que esse vídeo chegue até ele e ele faça contato conosco, expondo aí também mais detalhes, porque a gente tentou conversar com ele para saber dessa situação que estão tentando inviabilizar a candidatura dele. Primeiro, a gente tem que falar da realidade. A realidade é a seguinte, ele é pré-candidato, só não será se Deus não permitir, segundo o que eu apurei, não com ele, mas com as minhas fontes, e o PDT, o 12, o Partido da Democracia Trabalhista, está com ele, na responsabilidade dele, ele será candidato por este partido. Ponto. O que acontece? Os, vamos dizer assim, inimigos da paz, os perturbadores da paz, como diria o grande amigo, estão aí disseminando que vão tomar o partido, ameaçando, tentando coagir a candidatura do Marco Aurélio, que hoje aparece em primeiro nas pesquisas para prefeito de Verdelândia. O fato é que eu sou a favor, gente, da democracia e da verdade. Querem vencer? Vençam com votos, vençam na urna. Para que tomar partido? Nessa altura do campeonato, com o partido todo estruturado, agora querem viabilizar a candidatura de alguém? Primeiro que vocês não vão conseguir, o que vocês querem é trabalhar e propagar, a chamada fake news, que é algo que a gente combate, e temos que combater, sim, de forma firme, sabe? E eu quero aqui externar a minha indignação como jornalista, eu tenho que trabalhar com a verdade e tenho que expor essas situações que realmente causam mojo. A política de Verdelândia já está aí, toda envolta de escândalos, de situações lamentáveis, e agora querem inviabilizar, querem atrapalhar a candidatura de uma pessoa que realmente tem uma história de vida, de superação, uma pessoa que vem batalhando de forma honesta e digna e quer ser candidata. Gente, qualquer um de Verdelândia é de Verdelândia, vota em Verdelândia, tem seu título em Verdelândia, é filiada a um partido, quer ser candidata a prefeito? Seja! Mas agora querer tirar partido de um e de outro para atrapalhar? Situações parecidas, eu vejo até em Janaúba, de gente que fica tirando partido de um e de outro com medo, porque tem medo de oposição, então não tenha medo. Se realmente você não se garante, vai então ganhar nas eleições, vai ganhar nas eleições a mão de nas urnas. É assim que a gente vence. É no voto, é na democracia, é no respeito, não com essa canalice, com essa vagabundade, com essa falta de respeito, com essa bacharia de ficar ameaçando, dizendo que vai tirar partido de fulano, causando aí tumulto na política de Verdelândia. O fato é o seguinte, Marco Aurélio, o doutorzinho, até onde eu saiba, as informações são de fonte segura, ele será, sim, candidato a prefeito. Até o momento a gente diz pré-candidato a prefeito. E eu espero que esse vídeo chegue até o Marco Aurélio e ele faça contato conosco. Se quiser até mandar um vídeo, fique à vontade. E se a oposição quiser contestar, conteste outros candidatos também, que parece que vão ser até o momento, são três, né? Então, se outros candidatos, outros quiserem também, quiserem se manifestar, fique à vontade. Mas na sequência, agora nós vamos ver o vídeo que o Marco Aurélio soltou nas redes sociais e que vai complementar aqui a Hora da Verdade. Em busca da tão sonhada imparcialidade. Amigos de Vendelândia, estou aqui em companhia do meu querido amigo Guilherme, nosso pré-candidato a vice-prefeito no município de Vendelândia, para esclarecer que o PDT continua sob a nossa presidência, que não perdemos o partido, como é dito pelas ruas da cidade. Marco Aurélio, doutorzinho, é pré-candidato a prefeito, sim. E temos o apoio e o aval do Diretório Estadual do PDT. Temos o aval do nosso querido deputado Alencar da Silveira. E temos um compromisso sério com o povo de Vendelândia. Um compromisso com a nossa cidade. Um compromisso com os pré-candidatos a vereadores. Para que nossa terra tenha, sim, um futuro próximo. Se Deus quiser, estaremos juntos sempre. PDT, sempre. Isso, meu futuro prefeito. PDT, sempre.